Boa noite amigas, amigos Vídeo de hoje é um vídeo bem rápido Pra mostrar pra vocês Eu já mostrei alguns detalhes No vídeo hoje Do quadro, aquele quadro hoje Na oficina número 23 De como que eu fiz pra uma amiga minha A Marina Figueiredo Ela é arquiteta Como que eu fiz um puff Usando aquelas bobinas que enrola fio Esse puff, essa bobina Que ela trouxe pra mim Quase 30 centímetros de circunferência As rodas A altura dele 27 centímetros E os pezinhos que ela comprou pela internet Na faixa entre 15 e 18 reais Um jogo com 4 pezinhos Tem na internet É só colocar pés palito de madeira Que você consegue comprar esses pezinhos Pela internet Pra botar em imóveis em geral Mas ela comprou pra botar nesse puff 15 centímetros o pezinho Então o total o puff ficou Sem a capa dele Ele ficou com 43 centímetros 42 centímetros E mais com a capa Que foi colocada nele de TNT E uma manta E mais um crochê Que ela fez com linha bem grossa Ficou com torno de 45 centímetros de altura Então eu coloquei reforços nesse puff Ela falou que ele serviria Só pra encosto de pé Pra descanso de pé Mas ela já colocou como decoração No apartamento dela Vocês vão ver Ficou bem legal E é uma maneira fácil De fazer uma peça em casa Essa peça você encontra Entre 300 e 400 reais Pra comprar Em lojas ou na internet E você fazendo em casa Não sai nem por 60, 50, 60 reais No máximo Pelo que ela disse Tá? Então vejam aí Como é que foi feito Como é que eu ajudei a Marina Minha amiga Marina A fazer esse puff Tá? Com usando crochê Pra fazer o acabamento dele Valeu gente? Obrigado! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.